Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo firmeza com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Pressage. Dessa vez eu trago para vocês Libertadores da América semifinal, pessoal, o jogo da volta entre Lanús e River Plate. É bom lembrar que o River Plate fez o dever de casa, ganhou de 1 a 0 do Lanús e agora é a hora do Lanús jogar dentro de casa e tirar essa diferença. Eu acho que é um jogo difícil, clássico argentino aí, muita rivalidade e vamos ver o que acontece aqui. Deixa nos comentários o que você acha que vai dar nesse jogo e também quem vai ser o campeão da Libertadores da América. Tá aí a escalação da equipe do Lanús, já vamos conferir também a equipe do River Plate. Lembrando a torcida do Grêmio feliz da vida aí com o dever de casa feito lá na casa do Barcelona de Guayaquil, 3 a 0. Tá com as duas mãos na final da Copa Libertadores 2017. Tá aí então a bola rolando aqui para vocês, Lanús e River Plate. Eu vou jogar no primeiro tempo aqui com o Lanús, no segundo tempo a gente vai jogar com a equipe do River Plate. Pô a bola, hein? Pô a costa, tentou fazer o toque rápido dele, mas Frojas já faz o corto com o Martínez. Drilce, esticada para Casco, lá vem chegando o time do River Plate. Pode ser um grande momento, bateu! Passa à esquerda do goleiro do Lanús ali, a bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Lanús. Olha aqui, chegada rápida do River Plate, bateu forte, mas vai para fora. Casco, mais uma vez, já domina. Quem chega ali é o Silva na cobertura, o Casco encara a marcação, já vem caindo com velocidade pela esquerda. Sempre muito veloz aqui o Casco pela esquerda, olha o cruzamento, subiu ali. Afasta a Marconi de qualquer maneira. Esticada ali para Toledo, olha o que está pedindo ali no meio. Que bola, esticada para a Sandy, pode ser o gol do Lanús. Chegou o Lanús, bateu uma Andana, antecipou ali e nem chegou a bater o Sandy com uma Andana, já fez o corte. Silva, esticada ali para a Sandy, está passando ali o Gomes. E quem está fechando ali no meio? Olha, complicou, complicou ali o cruzamento. Não quis saber de conversas, a Guilherme mandou para escanteio, que chegava com perigo ali o atacante do Lanús. 24 minutos, escanteio para a equipe do Lanús, vai bem a Guilherme. Olha a perna esquerda na bola, o cruzamento, vamos ver quem sobe. Afastou a zaga de qualquer maneira, o Sandy vai brigar por ela ali, o Martínez está na cola dele, mas o Sandy chega primeiro. Mas a bola acabou saindo ali, é bola para a equipe do Lanús que vai empatando 0x0 dentro de casa. Esse resultado classifica a equipe do River Plate. Olha, o Gomes já passou em velocidade, olha o cruzamento, quem é que chega lá pode ser agora. Meu Deus do céu, que defesa do goleiro. Um, ia ser um gol meio acrobático ali do ataque do Lanús, de calcanhar, calcanhar voador ali, mas uma defesa espetacular de batalha. Lá vem o Moreira, já tocou ali para o Alorio. Olha o Fernandes, Durilce, vem chegando com muita velocidade. Olha lá, o Alorio saiu na cara do gol, pode ser o gol do River. É do River Plate. Gol de Alorio, camisa 13, um contra-ataque perfeito da equipe do River Plate. Uma troca de Pasquini Envolveu completamente a zaga do Lanús Saiu na cara do Goanari Não teve trabalho Deslocou o goleiro e correu para o abraço Aguirre Já soltou para o Pasquini Pasquini vem chegando ali com velocidade Quem perde ali no meio Olha o zagueiro salvou a pátria ali O autor do gol do River Plate Olha o lançamento ali para Casco O Martins cai pela esquerda ali Quem chegou ali o Martins Grande jogada, bateu esse Palmo o goleiro Andrada E manda para escanteio Olha lá o River Plate Quer definir a situação Logo no primeiro tempo aqui Não quer saber de conversa Para cima do Lanús Lá vem Martins na cobra 37 minutos vai vencendo o River Plate 1x0 Olha o cruzamento perigoso Andrada Já tocou ali para o Toledo Partiu o Toledo Se essa bola chegar no meio ali é perigo Moreira antecipou Insiste o Toledo Já fez o giro Dessa vez o Maidana Mais uma vez salva a equipe do River Plate Voltou para o Drilce Alá e Drilce vai infernizando a zaga do Lanús Aqui no primeiro tempo Olha o lançamento para Martins Fez no lugar do Casco ali O Casco O Martins já ganhou a bola Cruzou para o meio Batida para essa esquerda do gol E apita o árbitro Fim de papo aqui no Bergstadion A casa do Lanús aqui no Pro Evolution Soccer 2018 Por enquanto está dando o River Plate 1x0 gol de Alário Aos 31 minutos do primeiro tempo Bora lá pessoal Bola rolando aqui no segundo tempo Agora a gente vai controlar a equipe do River Plate Deixando aí o computador tomar conta das cores do Lanús Lá vem Fernandes Já tocou para o Ponzio O Ponzio vai fazer a inversão da jogada lá para o Martins Mas tem a passagem ali do Casco O Casco sempre com muita velocidade Vem chegando ali pela esquerda Quem está fechando ali no meio É o Alário de cabeça Subiu a zaga ali Já fez o corte Olha o Sani Já dominou ali Chega o Maidana Já vacilou Dessa vez perdeu a bola Vem Paschini Vai vir cruzamento Por baixo Chegou o Moreira Já fez o corte A volta para o Paschini Travou mais uma vez Agora chega no Toledo Aguirre Volta no Paschini Está mais uma vez ali o Moreira infinalizando a paciência dele Olha o cruzamento Gol É do Lanús É de Sani Camisa 9 Na insistência do Paschini no cruzamento Acabou conseguindo vencer a barreira do Moreira ali E a volta na cabeça do Sani Que não perdeu tempo Testou para o chão Sem chances para o ganheiro batalha E empata o placar aqui no Burgstain Agora o Lanús tem um O River Plate também tem um Lembrando que esse placar ainda dá classificação para o River Plate Por ter vencido Por ter vencido o jogo lá No Monumental Deu Nunes Por 1 a 0 Está bem Rojas Já tocou ali Para o Alário Tocou para o Ponzo Vem chegando o River Plate Drilce Descolou o lançamento ali Para o Fernandes Mas fez o corte no Aguirre E lá vem contra-ataque da equipe Do Lanús A situação é complicada do Lanús Galera Porque mesmo que ele vença por 2 a 1 Ainda dá River Plate pelo gol marcado fora de casa Mas o Lanús insiste Vem para cima O Sandy bateu Passa perto demais No Ero Batalha Assiste com o todo Mas a Paula passou Beijando o pé da trave ali E vai para fora Quase, quase Que o Lanús Passa a frente aqui no placar Olha lá Ajeitada Bateu de esquerda Passou perto Lá vem Ponzo Já tocou ali para o Rojas Rojas tem liberdade Tocou para o Alário Hum A inversão da jogada para o Martínez Grande momento Já fez a finta espetacular Lá vem o Martínez Se bater daí é perigo Bateu Espalma Andrada Que linda jogada Fez o corte Deixou o zagueiro na saudade Ali bateu forte Buscando o ângulo direito do goleiro E o Andrada mandou para escanteio Lá vem River Plate Martínez na cobrança 66 minutos de jogo Olha a cobrança Bola levantada Vamos ver quem sobe A confusão na área Que bonito É do River Plate É gol de Fernandes Camisa 26 Mas dessa vez O Andrada acabou Entregando né pessoal Depois dessa grande defesa Que ele fez no chute aí Mas dessa vez Ele acabou entrando com mole Filho na cabeça Da fraquinha Fraquinha do Fernandes Mas tá lá A bola na rede O River Plate Passa à frente E põe as duas mãos E os dois pés Na vaga da final Da Copa Libertadores 2017 Pintando aí Grêmio e River Plate Na final Da Libertadores Haja coração Brasil e Argentina Você não perde Por esperar E você vai ver Esses jogos aqui Com certeza Aqui na série Presságio Lá vem Paschini Insiste a equipe do Lanús Vai tentar de qualquer maneira Diminuir o placar aqui Olha a batida Passa mais uma vez A esquerda do goleiro Batalha Quase que vai pra rede Lanús mais uma vez Olha lá Olha o chute ali Muito perto passou Tentou fazer a esticada Por cima ali A marcação No time do O River Plate é forte O Sandy tentou fazer a jogada Acabou fazendo a abertura Pra Toledo Trabelou com o Gagui Que explode na zaga O Lanús vem chegando Aí porra Chegou o Maidana Já fez o corte Agora você fez o Fernandes O autor do segundo gol Do River Plate Já liga o contra-ataque Agora a coisa vai complicar Pra equipe do Lanús Lá vem Martínez Aí esticada de bola Pro Alário Que já fez um gol Mas o Herrera Tava esperto ali Acabou recuando antes Já pedalei o Moreira Já tocou pro Druice Vai vir bola na área Olha o cruzamento Pra ninguém O Gomes mata no peito Vai ligar o contra-ataque Da equipe do Lanús Silva Toca ali no meio Pra Guirre A Guirre buscou pro Sandy O Sandy já fez o giro Deixou o Martínez Fora da jogada Boa Bola aberta pra costa Vai acabar o jogo O River Plate Tá na final da Copa Libertadores Olha o cruzamento Passa direto Ele se perde a linha de fundo E apita o árbitro Fim de papo Aqui no Burgue Stadium Aqui deu Lanús 1 River Plate 2 Dessa forma River Plate na final Da Copa Libertadores América 2017 Então muito 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 Provavelmente Temos aí Brasil e Argentina River Plate Grêmio na final Da Copa Libertadores América E você não perca Por esperar Porque você vai ver Os dois jogos Da final da Libertadores Aqui no meu canal Grêmio e River Plate River Plate e Grêmio Você vai conferir aqui Não deixe de se inscrever Pra não perder esses vídeos Então se você gostou Não esqueça do like Sempre muito importante Que você deixe a sua avaliação Compartilhe o vídeo Se você puder Sempre ajuda bastante E claro Não deixe de se inscrever Pra não perder As próximas prévias Tamo junto pessoal Até a próxima Valeu Fui